Música 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 Eu te ouço, sou do universo, mas te ouço, sempre que me chama eu respondo, você é a prioridade para mim. Eu te ouço, sou do universo, mas te ouço, sempre que me chama eu respondo, é doido ter você a mim. Música 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 Ele me ouve, o dono disso tudo é Deus, me ouve, e sempre que eu chamo ele responde, é doido ter você a sim, oh 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 Música 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 Música